Vamos comer um peixe esse final de semana? Vamos comer um peixe esse final de semana? Vamos comer um peixe esse final de semana? Agora? A gente tem que prestar para não comer Vamos Vou mostrar os vídeos pequenos Do Jó Porto Vou de soldado Chef Vou de soldado Consegue de fote Vai até Santa Bárbara Onde que ele falta ainda? Onde que ele falta? 5 60 E que vai até Santa Bárbara Ele não vai direto para o americano Esse pôr direto vai interromper a Anguera Onde que o senhor está desenvolvendo Vários gols aqui E aí Obrigado.